Primeiro passo para Leonardo Brizonova e Memo. Vamos contigo Alex, vamos lá. Doze compássaros gaúchos! Trazidos para o balado, na emoção que purifica o sonho de um sapateado, iluminando os amores e divertindo os profeiros. A dança que a chula traz, que nunca saiu dos brilhos, no passo Leonardo Brizola da chula de pai pra filho de... doze compássaros gaúchos! Doze compássaros gaúchos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Primeiro passo para José Guilherme Guimarães Você deixou antes da amizade da cidade de Gravataí Primeira região tradicionalista Parece dois galos chucos Pelhando em tamboraneia Com esporões feitos pulas Brilhando no redonteio Ou quem sabe todos os pratos Dos que não tem o posteio Ele vem do terra pra cima Querendo tomar rodeio Quem é menino já sabe A bondidão corredor De onde para a trompeada Nos pés de um mal dançador Então venha neste chula Que este sim é chulador E quiser uma paradinha Até provocar o tocador E é chula meu galo E é chula meu galo Que este sim é chula melhor Abertura 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 Segundo passo Leonardo Bresola material Abertura 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 Aplausos 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 Terceiro passo Para Leonardo Brisola Bemel GF Chaleira Preta da cidade de Tijui 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 Abertura 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 Cadê a torcida do José Guilherme, hein moçada? E a torcida do Leonardo Brizol? Chamamos para o sorteio o posteiro do CTG Patrulha do Oeste de Uruguaiana, a quarta região tradicionalista. Vindo um passo. Abertura Música Abertura 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 Escobbie Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL